O que vai esses meninos aí? Oi? O que vai esses meninos aí? Eu acho que vai. Que ele é... Que esse é meu irmão na zaga, tá vendo? Sim, agora que eu lembrei eu vi que ele... Lá no prêmio lá. Que ele foi, vou ter que levar e deixar ele lá na frente. Eu vou ter que levar, não é? Eu vou ter que levar. Ou então? Vou ter que levar. Obrigado. 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 Ai, meu filho. Boa, boys. No good. No good. Leva mais um pouco. O que vai passar no língu do local? O que vai passar no língu do local? Bem, os nossos amigos. O que vai passar? O que vai passar? As pessoas vão passar. O que vai passar? Não é, as pessoas vão passar. Não tem mais visitantes. E esses joelhos estão sozinhos. O que eles vão passar para o nosso mundo? Eles foram estavam nas ruas. Eles são mais visitantes. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E essa barriguinha? Vamos lá. 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 Olha. O Flamengo tem 5% de pastos desses. 100% de pastos. Abre o que? Abre o que? Abre o que? Ele é 5% de pastos. Que é maior que o Flamengo. O Flamengo pegou a gestão. Fala muito bastante. Tipo assim. Fala rápido que ele. O Flamengo tem um pouco. O Flamengo tem um pouco. O Flamengo tem um pouco de tempo. Abre o Flamengo tem um pouco de tempo. Ele vai para o Flamengo. Não vai para o Flamengo. Ele vai para o Flamengo. Ele vai para o Flamengo. Vamos lá. Fala muito. Fala muito. Fala muito. Vai ter mais offside hoje ou vai para o Flamengo? Onde que eu tava, parecia que tava Onde que eu tô aqui Mas talvez eu tô vendo errado Vai Pires, vai Pires Vai Pedro, vai Pedro É porque tem dois Pedro no time É o Pedro Gente Boa que ele tava falando Ele tava falando do Pedro Gente Boa É o 18 aqui, ó Mas o Theo Aqui, o Gerson merece ir pra seleção Ele foi pra Olimpíadas, você viu, né Ele tá jogando bem demais Mas acho que o Olimpíadas Ia usar ele melhor Entendeu? É bom Ele já tá naquela idade Deixa ele representar, entendeu? Só pode representar até os 23 Transforma tua bola Dois por cinco milhões de bols por ano Sabe quanto que o jogador Você tem que participar Abre os outros Aí vai Aí, ó Isso, menino Não vai Não vai Olha o impacto O impacto foi pra onde? Um ramo, sim Sabe quanto é o salário do impacto? Cinco milhões 5 milhão de bala 5 milhão de bala O que o impacto foi? Um ramo Eu vou falar uma coisa É isso aí Como você tá no meio Você tem que participar do jogo É muito dinheiro É muito dinheiro É muito dinheiro O Olimpíadas Quem? O time do Sampaolo Marciel É, ofereceu não sei quantos bilhões No Gerson? Ó Ele já fez a proposta Agora não sei se o Flamengo vai aceitar ou não Mas o Flamengo quer um valor mais alto O Flamengo não vai conseguir segurar aquele jogador não? Eu tava de boca aberta Que conseguiu segurar O ano passado O ano passado Não sei se foi o Barcelona Não sei quem é o outro time lá Só pra fazer um propósito pra ele E com o Gerson Mas o Bruno eu acho que ele não vai Com cada idade Se ele tá no alvo Eu acho que ele não vai dar esse mole Querer Ganha bem Tá ganhando bem E vai pra lá pra Carriban Eu acho que ele não vai dar um vacio Sair do Barcelona É difícil É difícil É difícil É difícil Isso aí Isso aí era bom ter Isso aí era bom ter Isso aí era bom ter Ela é só pra mandar lá Ela é pesada Apoio A CIDADE NO BRASIL 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 Por cima lá Esquerdinha 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 . . . . . . . E agora a gente tá no Rio. E agora você já veio, lendo o construção. E hoje, né? E hoje, no Rio, no Rio, no Rio. Todo mundo vai indo batendo pro suppl. Que Deus, que Deus te matar, sim. Que Deus. Eu preciso ficar meia. Você tá mais glata, vai. Isso é meia. Rogânia, aquela bola é de primeira E a bola é de primeira . 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 Good job 45 Good job, good game You're playing really good Here, the DJ is asking which one we're going to use What? The DJ is asking which one we're going to use Like The DJ is asking which one we're going to use Go . 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 Esse é o último e o último. Isso é por isso que está saindo fora. Ele está fazendo um dedo e um dedo, um dedo e um dedo e um dedo. Um dedo e um dedo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, 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 keep your muscles up and keep them passing the ball. You can't stop it completely. Vamos. Oh, Marius. Vamos, got to warm up. Marius, come here, come here. Let's go. Let's go. Warm up. You're going to drive your ass off. Pretend you're lost. Just so you can make like 500k a year. Or like if you're really good, 1 million a year. And then half of that is going to go to Texas. Okay, I'm going to have like 1 million in one problem. Okay, kid. I'm going to have multiple problems. Stay off your daddy's money. Off daddy's money, bro. What are you talking about? Keep. 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 Up we go. Up. 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 Tchau, tchau. Ei, galera, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos! 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 Estásse aqui um pouco, pessoal. Vamos! Just não! Estou bem, está! Estou com a mão, está! Então, você tem que descer! A empresa está aqui. Você tem que descer o000. Eu caí mesmo, porque ele não foi eu. Eu caí mesmo, eu caí mesmo. Eu caí mesmo. Eu caí mesmo. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vangia, vamos lá. Vamos lá. Sim. Hangi! Take a break! Strike, Gabe. Vamos, Pedro! Pedro! C'mon, Pedro! Come on, Pedro! Come on, Pedro! obligatorio, Job! Come on. We get to five a.m. Five hundred years in a row. Put five months up, I do five hundred free kicks Then, five hundred free kicks I do fifty eight endurance And then I'll not ride it Esse jogo é nos Estados Unidos Massachusetts Let's go Jaggers Sub-14 Quartas de final Do Stakeup aqui dos Estados Unidos Jaggers está ganhando de goleada Do Stakeup aqui do Stakeup aqui do Stakeup aqui do Stakeup aqui Comidas do Stakeup Gouda a seat 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 Did you get hit? You get kicked? Or was it a ball? Or you get kicked? You get kicked Yeah Good hand Good hand Chuta, galera! Ok, Varendão, vou entrar no meio do avogado Logan, ok? 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 Ok, let's go ahead of the bowl. Logan, Logan! Logan! Can you move it, can you move it? Ok. Logan, how many good? Ei, Moraes Moraes Chega mais pra frente, ô Nambu 10 Pedro Pedro É lá na frente, é lá na frente Tem que ganhar ritmo de jogo Vamos Deixa ele atrás aí, tá seguro Brando, do you know log of possession, right? So, let's do it Vamos, Chino, show up, show up So, is he angled, or is he angled, or is he angled? Let's do it Quick it, Chino, quick Manei, come in. What do you want me to do? No, I don't care. It's not about that. You can't ask me to do that. What do you want me to do? Want to take your players off? If it was me, we got 10 men. I just pass it on a little bit. I play for you last time, you put seven players. You put the 11. The first match in the CCL league, I play seven players. Oh, yeah, you were. You were. You were. You were. You were on track. I didn't tell you why I didn't go so bad. You were. I'm leaving. What did you leave? What's that one? Right here. You're on the 7th? What's your address? What's that one? Come in. What street? Dudley? Real? No. What street? What town? Oh, you got a job, huh? Take your shapers off. Mateus, play goalie. Play goalie. Sweet, Chichino. Play goalie. Time. No, I took one. So, you were kicked while you were running, right? Yeah. I'm not running like that. I'm not running like that. I'm not running like that. I'm going to. 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 Não, espera, o Pedro, o Pedro, o Pedro no meio de campo, o Pedro, o outro Pedro, 18, 18. Ele do prática para o Roberto. Não, não, não. Não está tão ruim. Não está tão ruim. Ninguém está dizendo que você não está fazendo nada. Você está fazendo nada. Vamos só. Vamos fazer isso. Não está tudo bem. Tudo bem, coach. Tudo bem. Ou eu posso dar dois jogadores se você quiser. Não, você pode fazer o seu próprio. Não, você pode fazer o seu próprio. Eu não vou pedir o seu próprio. Eu não vou pedir o seu próprio. Você vai fazer o seu próprio. Playback, playback, playback. Vamos, switch the ball, switch the ball. Cricket touch. Just one touch. Just only one touch on the ball. Just one touch. Mate, just play ball and back. Coach, will you sign this for me? Only because he doesn't have a power in here. I'm just icing it. He wants to play. He can play. Thank you. Do you want to play back or? You don't need to play back. So this is good. Yeah. Yeah. No go, no go. No go. No go. Outside from Alex. Copy and happy does fine. Back in. Only way in your face. Copy you. Copy you still in. Copy you nothing. Copy you nothing. O die. Copy. 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 Lá de volta! Fica na zaga lá, mas só bola pra trás, ok? Ó, dá um break no Matheus. Matheus! Matheus! Might be the worst, uh, worst on the world in my life. Eva Levine! Anthony! 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 You gotta find better passes! How are we calling? You got one shot! Let's go! You got one! One shot! 10 feet! You took him away! Lay back, you Schaefer! No more! an eight feet! You got one shot! That's it! You got two shots! I got two shots! You got one shot! You were like, oh my God! Não, não prosa, Kaique, não prosa, Kaique. Playback, playback! Goalie play, goalie play! Quickie decision, Mario! Playback, playback! Playback! Playback, playback! Playback, playback! Você vai pra vizinha ou não vai, João? Eu quero e minha mãe. Fala pro seu pai, vai dividir, pra dividir a coisa com... É, é mesmo, eu vou. Eu vou pra vizinha ou não vai dividir. Você tá bem agora? Ok. Ok. Obrigado. Stech it in, Middlefield. Check it in, Middlefield. . 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 Faisal vai agora! 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 Esse é o primeiro jogo da sua vida. O primeiro jogo da sua vida. Ei, pessoal! Keep your ball passing the back! Try to cut the angles so you pressure the ball. Just running beside them. O que é que você vai fazer? 9-hours drive. Anthony! Eu vou até fazer um gol! Você tem que fazer o gol do hotel. Você vai dividir. Eu já fiz gol de dois. Você vai o Schaefer. Brendel. Joaquim. Tem um link lá, uai! Hoje é o último dia para fazer o book do hotel. Eu mando o link para ele, Matheus. Eu vou te dar um link. É só ir lá. Você escolhe os dias que você vai estar lá. Acho que é dois dias. Hum... Estou indo para o que você vai ficar. 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 Mas vai ter outro jogo depois desse? Não. Quinta? Quinta-feira. Quinta-feira. O time é mais doентов que eu vou ficar. Tem de baixo! Hanli! Hanli! peuventa um ehrlich! Hanli! Hanli, olha-in-ondes! família! Juanita When عليه. Ta um mid-h Rim리. Stop, Logan, play! Vira, vira! Just to eat! Vira! Play goalie! Play! Altino! Vira, 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 vira! Vira, 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 vira! É... Tá vendo que esse carro tem... Tá vendo que esse trem branco, assim? É que... É que... É que... É que... É que é o último... O caso não gastou a tela, você não ganha nenhum. Ok? Beleza, pelo? Lá vai ser a pedreira, hein? Vamos lá! Vamos lá! E quinta-feira temos outro jogo, que é... Em dois mil e sete. Você... Aqui mesmo? Aqui mesmo. Cinco horas da tarde. Tá melhorando. Agora precisa ficar mais... Mais agressivo... Mais... Movimentar mais... Movimentar mais... Toque rápido... Entendeu? É, vamos lá! Vamos lá! Viu? Me filha o cedo... Viu? Viu? Tinho! Viu? 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 Tchau, tchau, tchau.